Malta do aço, como é que é? Tudo a andar ou o quê? Vocês já viram pela capa que vem aí palhaçada, vem aí palhaçada, mas eu resolvi fazer este vídeo porquê? Para vos apresentar uma ideia de tema que eu quero arrancar agora e também para vocês nos comentários deixarem ideias, sugestões, nomes, etc. Vamos aqui tentar todos juntos fazer um tema novo. Vocês já viram que na capa eu estou com este capacete e agora já vou pôr novamente para vocês verem como é que fica em vídeo. Mas ele vai servir para quê? Para esconder a cara dos proprietários dos carros underground. Eu quero iniciar um tema que basicamente é, existe aí muito carro com muita jarda, preparações mesmo hardcore que não querem mostrar devido a ser demasiado hardcore, não querem mostrar porque a própria pessoa até poderia querer mostrar o carro mas tem vergonha, não quer aparecer, tem um bocado... Aquela coisa das câmaras nem toda a gente está à vontade e eu respeito isso. Então resolvi criar este tema, tentar arrancar com este tema e adquiri já esta máscara. Eu depois vou deixar na descrição o site onde eu adquiri, tem lá mais, a gente pode mudar as lentes, pode pôr outras cores, tem lá mais modelos de capacetes, etc. Mas eu achei este tipo estilo predador, achei este porreiro para o tema. O tema vai consistir em quê? Eu vou filmar o carro por menores que não identifique qual é o carro. Por exemplo, imaginemos um sax turbo de 700 cavalos ou um Honda turbo, o que é que seja. Agora, filmamos o motor, filmamos ali o carro de maneira que ele não se identifique, vamos frisar só na mecânica, depois passamos logo para o interior, em que eu vou ser sempre o pendura, vou ser sempre o gajo que vai ao lado, eu não vou conduzir o carro sequer, nunca, e vamos ter um piloto misterioso que vai usar este capacete. O piloto que vai usar este capacete poderá ser, ou não, o dono do carro. Se o dono do carro quiser trazer um driver, pode trazer. Se quiser ser o dono do carro a conduzir, pode ser ele. Se quiserem que eu arranje um piloto misterioso, eu tenho aí já um stick que pode dar uma ajuda. Ou seja, a gente vamos ter vários sticks e vários carros. Eu nunca vou ser eu o stick, porque se eu vou estar a pendura, não vou estar aqui. Portanto, vocês, proprietários de carros, doaço, mesmo aqueles com bagaça sério, que queiram ver este tema, apenas mostrar a vossa preparação, atenção, vocês não vão falar. Vocês, previamente, dão-me uma lista das modificações, eu depois falo da preparação em si, quem fez, onde fez, a potência que deu, a performance, etc, etc, vocês só vão conduzir, vocês vão assim, assim, a dar gás, caladinhos, caladinhos, vocês vão quietinhos, quietinhos não, caladinhos a conduzir, só dizem sim ou não, sim ou não, sim ou não. E eu vou aqui a desbobinar cenas e vou todo borrado com isso, vai ser carros que me vão fazer cagar todo, de certeza absoluta. Vocês já sabem, se tiverem interesse neste tema, falem a malta, que vocês conhecem, com carros mesmo, aqueles mesmo, que até escaca pedra, mandem-me um mail, o meu mail está na descrição, é yuri.vti.gmail.com e a gente acerta um dia, uma hora, isto é um vídeo que se faz relativamente rápido, que eu vou apanhar um ou outro pormenor do carro, nada demais, nada que o identifique, depois é câmaras para dentro, câmaras para fora, e dar lume e verem a minha reação, e vocês aí sentirem o power do carro. É um tema que eu vou tentar iniciar, o máximo de risco que eu posso correr é, ter comprado este capacete, ninguém aderir a este tema, e eu fico com ele em casa. Mas que se isto depois dá para jogar Airsoft, dá para levar para o Estoril, dá para fazer track dance, dá para fazer o que quiser, pois o capacete é meu, agora fiquei todo despenteado, o capacete é meu, pois olha, faço o que eu quiser, se este tema não tiver pernas para andar, hum, olha, fico com o capacete. Mas malta, partilhem este vídeo, se conhecerem malta com este tipo de carros, entrem em contato comigo, eles querem entrar em contato comigo, para a gente fazer um tema, mesmo mostrar mesmo aqueles carros, mesmo hardcore, mesmo aqueles que até mete-se numa quartita, e daí sai paralelo, até levanta paralelo. Malta, fiquem bem, conto com vocês, e vamos fazer agora assim, na descrição deixem-me nomes para eu chamar o condutor, tipo, vai com calma Zé, vai com calma Chico, Gervásio, tipo, não pode ser, stick já existe lá fora, do Top Gear, etc. Tem que ser o nome Tugas, calma Zé Manel, olha aí Zé Manel, uma coisa assim, eu não posso chamar por nome, imagina que ele se chama André, calma André, vocês estão logo, pumba, saco turbo, é um André, pumba, está tudo, não, tem que ser um nome assim, característico, caso é da Tuga, por isso, olha, fiquem bem, subscrevam, partilhem, e gás, vamos ver se este tema, consegue avançar com um ganda gás, gás,